Olá meu povo, tá aqui ó, tudo processadozinho, o queijo cortado, tá aqui o coentro, a cebola, a pimenta de cheiro cortadinha, picotada, tá aqui o alho e agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, aí eu pego aqui ó, faço uma camada, tá? Faço uma camada da massa, depois que eu fizer uma camada dessa massa, aí eu vou pegar aqui ó, essa verdura e vou acrescentar também com uma camada se você quiser fazer dessa forma, eu gosto dessa forma, mas você também pode jogar toda a verdura dentro da panela e fazer a mistura isso também é um cuscui recheado, já eu gosto dessa forma, aí aqui eu vou de novo com outra camada e aqui agora eu vou usar o queijo, tá? Vou usar o queijo, tá? Aqui ó, e agora eu vou usar outra camada nesse modelo, vou usar novamente aqui ó, a verdura, tá? e vou cortar mais outra camada de queijo pra jogar pra fazer outra camadinha ali, bem saborosa que esse negócio vai ficar muito delicioso, viu? então vem aqui comigo ó, soltou aqui soltou aqui, soltou aqui isso vai ficar saboroso demais, mano olha aqui pra minha cara olha aqui pra minha cara aí eu venho aqui com outra camada entendeu? vem aqui você sabe, né? homem na cozinha é um exagero, viu? mas de uma coisa pode ter certeza a comida ficará saborosa deixa esse negócio derreter aqui você vai ver como é que vai ficar, viu? cadê o queijo? aí eu pego aqui ó queijinho ralado pronto meu amigo vai ficar bom demais eito, entendeu? eito é inteligente